Galera, acabou de chegar pra mim, comprei um iPhone 13 na loja Americanas, porém, comprei um iPhone usado. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, lembra do site Sou Barato. O site Sou Barato não existe mais, só que meio que esses produtos do site Sou Barato, tá dentro da loja Americanas, né? Porque é do mesmo dono, migrou pra dentro da loja Americanas. Então vamos lá, vamos ver como que veio esse iPhone, já que ele é usado, tem alguns pontos que é muito importante a gente ficar de olho. Primeiro, será que tem algum defeito? Segundo, será que tem algum detalhe estético? Terceiro, quanto tempo será que foi ativado esse iPhone? Pra saber quanto tempo resta de garantia. Então fica nesse vídeo, solta o dedão no like, eu comprei pra ver se vale a pena pra poder recomendar pra vocês, sim ou não, comprar usado na Americanas. Então, bora pro vídeo, solta aquele like que é super importante pra ajudar a gente daqui e eu ajudo vocês daí dando as melhores dicas. Dá só uma olhada aí na tela, esse iPhone 13 de 128 GB na cor preta saiu por 4.086 e isso parcelado em 10 vezes. Beleza, tá aqui a caixa que veio da loja Americanas, dá uma olhada. Olha, aqui dentro o iPhone veio solto, do outro lado aqui tá até colado a nota fiscal e tal, então eu vou tentar abrir pelo fundo pra que fique mais tranquilo aqui a abertura. Tô sem faca, sem nada aqui. Vamos lá, abrir aqui, dá uma olhada como que vem. Veio o iPhone, vamos dar uma olhada na frente. Olha uma coisa, olha uma coisa, lembra? Deixa eu tampar aqui a nota fiscal, sei lá. Lembra quando eu falei da loja Sou Barato? Então, continua sendo Sou Barato, só que vendido dentro da loja, dentro do site Americanas. E é do tipo produto usado. Uma coisa que eu não consigo é falar que o iPhone preto, na verdade, é o iPhone meia-noite, né? Meia-noite no meu... não, não. Dá só uma olhada como é um iPhone que tá vendido como usado, então essa caixa aqui já foi aberta, já vou abrir aqui porque eu tô ficando bem curioso. Tô aqui com o meu estilete de 1,99, que é topíssimo. Vamos lá, vocês estão vendo em tempo real comigo, ó. Primeira coisa que eu vou avaliar com vocês aqui é a parte traseira dele. Tô vendo que tá tendo algumas poeiras, que é algo que é até normal. Isso até é de focar aqui nele, porém, parece que tá 100%. Vamos ver, vamos tirar ele daqui pra gente dar uma olhada na parte da tela. Ó, percebam comigo que não veio aquela proteção aqui na tela, que geralmente quando você compra um iPhone novo vem. Eu tô até preocupado, vamos limpar bem aqui. A parte que mais me preocupa é tela arriscada, porque é uma coisa que é chato, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada, vou dar uma olhada primeiro aqui. Não, não é possível. Peraí, vocês têm que ver comigo, vocês têm que ver. Vou tentar mostrar aqui da melhor forma. Galera, sem brincadeira, olhando aqui à primeira vista, não tem sequer nenhum, nenhum, nenhum arranhão. Então, como eu comprei esse iPhone aqui pra testar, pra ser uma cobaia, pra poder recomendar ou não pra vocês, até no nosso grupo de promoção, eu não costumo postar esses iPhones lá. Porém, à primeira vista tá valendo a pena. Vamos ver até o final do vídeo se a gente acha alguma coisa de errado aqui. Se a gente não achar nada de errado, eu vou começar a recomendar mais isso daqui pra vocês. Continuando aqui a nossa inspeção, aqui lateralmente não tem nenhuma marca. Virou pro outro lado aqui, vamos ver se tem alguma coisa ou se é sujeira. Aqui parece ser sujeira, vamos lá, vamos torcer pra ser sujeira. Ah, não é sujeira. Não, será que é arranhão? Não, é sujeira, é sujeira. Tamo no lucro, tamo no lucro, é sujeira, galera. Aqui no cantinho tava tendo uma sujeirinha. Em cima tem algum arranhão? Também não, 100%. E na parte da bundinha aqui, também parece que tá 100%, galera. Show! Tô nem acreditando que até o momento realmente não tem nenhum arranhão. Parte traseira também, deixa eu limpar aqui pra vocês verem comigo. Então, primeira parte estética, parece que ele tirou nota 10 de 10. Igual um celular novo. Ó, olhando mais uma vez aqui, olha comigo nos detalhes, galera. Não tem nenhuma, 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 absolutamente nenhuma marca. Tá imaculado esse iPhone. Mas vamos lá, vamos parar de ficar vendo marcas aqui. Vamos ligar. Vamos ver se ele vai ligar, se vai tá de boa, se tem bateria. Ó, apertei aqui pra ligar. Ih! É, tô apertando, né? Ih, rapaz. Tô apertando aqui ainda. Uai, rapaz. Não ligou, não. Vamos torcer pra que ele esteja sem bateria. Enquanto eu não coloco ele na carga, vamos ver o que veio aqui dentro, ó. Veio aqui o cabo do iPhone, que pelo que eu tô vendo aqui, nunca foi usado, porque isso daqui é quase impossível de colocar de novo dentro desse papelzinho aqui. Então, pelo que eu tô vendo aqui, esse cabo nunca foi usado. E veio aqui também os acessórios, né? Que nada mais é do que a chave extratora de chip, uns panfletos, o adesivo da maçã aqui e só, né? Não vem mais nada dentro e... É isso mesmo, não tem mais nada dentro. Vamos ligar esse trem na carga aqui, que eu tô ficando preocupado. Eu também não vou usar esse cabo aqui, não. E se esse negócio não ligar? Já vou deixar de antemão uma dica. Caso ele chegar e não ligar, ou caso chegar e você não gostar, você pode devolver, viu? Tem sete dias pra devolver, mesmo sendo usado. Então, esse ponto é chupeta. Chupeta não, é mel não é chupeta. Eu não sei. Vou colocar aqui pra carregar. Eu uso esse carregador aqui da Ugreen. Faz tempo que eu tenho ele, tá até sujinho. Quem acompanha o canal já viu muito. O Green, Baseus, Anker, são as melhores marcas de carregadores da China. Coloquei ali debaixo da mesa, vai ficar meio de ladinho aqui. Mas vamos ver se vai ligar. Ó, acabei de colocar aqui pra carregar. Vamos ver se vai dar um sinal de vida, um sinal do além. Eu acredito. Ó, deu um sinal. Isso daqui é algo importantíssimo. Então, pelo que eu tô imaginando aqui, pode ser que esse iPhone aqui esteja guardado faz tempo. Porque pra um iPhone ficar zerado, zerado de bateria, se alguém guardou ele com bateria, pode ser que faz mês que ele tá parado. Então, vamos ver como que vai tá. Vou tentar ligar aqui, ainda tá começando a carregar. Mas, mais uma vez, eu tenho que falar pra vocês, olhando com muita calma, que não tem absolutamente nenhuma marca que esse iPhone. Tá praticamente... Será que isso daqui é marca? Não, não, é poeira. Não, sem dúvidas, não tem nenhuma marca nesse iPhone. O que que eu tô achando que tá acontecendo? Eu acho que a Americanas tá vendendo os reembalados como usado. Pelo menos, nesse caso aqui, parece ser isso. Porque não tem nenhuma marca. Aí, galera, começou a ligar, chegou aqui a iniciar. Então, temos uma notícia boa. Só que ainda tá aqui no carregador, não consigo puxar mais pra frente. Vou deixar ele carregando um pouquinho aqui, pelo menos pra pegar uns 20%. E vamos testar esse iPhone. Porque, que nem eu falei, não adianta nada ele tá 100% por fora, se por dentro ele tiver algum defeito. Porque alguém devolveu esse iPhone. Será que devolveu por causa de algum defeito? Ou será que devolveram porque não gostaram da cor, por exemplo? Então, a gente vai aqui testar pra ver se realmente vale a pena e deixar a recomendação pra vocês se é bom ou não. Ó, vamos continuar aqui. Tava aqui carregando, tá até um pouco quente. Mas é normal do iPhone esquentar quando você coloca pra carregar. Já tá aqui iniciado. E olhando na tela, não tem nenhuma marca. No vidro também não tem nenhuma marca. No display tá 100%. Touch também tá funcionando. Então, começamos muito bem. Vou iniciar ele aqui. Porque a coisa que eu tô muito curioso pra ver são duas. Eu quero ver como que tá a saúde da bateria. E quero também ver quanto tempo de garantia ainda vai ter esse iPhone. Mas até o momento, galera, tá muito show de bola. Falando rapidamente do iPhone 13, é um iPhone que vale muito a pena. O único problema pro momento atual que eu tô gravando esse vídeo, o preço dele subiu um pouco. Na Black Friday, ele novo, teve boas promoções. Mas pro momento atual, acima de 5 mil reais, eu acho que a versão 128 gigas não vale tanto a pena. Porém, esse aparelho aqui, como eu paguei por volta de 4 mil reais, eu acho que é uma excelente opção. Vamos configurar aqui o Face ID. Vamos ver se vai tá tudo certo. Coloquei a cabeça aqui. Vira, 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 vira. Show de bola, funcionando perfeitamente. E é legal nesse tipo de vídeo, porque assim que a gente vai testando as coisas, vai vendo que tá bom, vocês vão percebendo aí que eu vou ficando cada vez mais empolgado. Eu espero que meu brilho não passe. E galera, se você tá assistindo até agora, deixa aquele like pra mim que ajuda pra caramba. Tô terminando de ativar aqui pra ver se tem algum defeito, porque tem que testar câmera, testar áudio, testar chip, pra ver se realmente vale a pena. E galera, só pra constar, outra coisa muito legal do modelo 13 é que a bateria dele tá muito, muito boa. Quando eu tava usando, eu já tive o iPhone 13 normal, hoje eu uso o 13 Pro, tenho usado também o iPhone 12, o iPhone 11. O iPhone 13 dura mais do que o iPhone 12. No final do dia, dá uma diferença mais ou menos de duas horas a mais do que o iPhone 12. Isso considerando o meu tipo de uso. Vamos ver também qual versão do iOS vai vir nesse iPhone. Mas eu tô muito curioso mesmo é pra ver quanto tempo faz que esse iPhone aqui foi devolvido, né? Quando será que ele foi ativado pela primeira vez? Vambora, vambora. Até o momento aqui tá show. Eu não quero compartilhar nada, tela escura, porque essa tela OLED aqui, galera, quem usa iPhone que tem tela OLED, prefira sempre usar o modo escuro, porque você vai tá poupando energia. Toda essa área da tela aqui que tá mais escura, o pixel tá desligado. Então, tela OLED usa modo escuro que você vai economizar energia. A primeira vez que a gente abre o iPhone, a gente nunca esquece. Vamos ver, vamos ver. Usar, beleza. Já vou abrir a câmera aqui que eu tô curioso. Vamos ver se essa câmera tá boa. Vamos ver, escolher. Não, depois eu configuro. Uma coisa legal também aqui, apareceu configurar estilo. Na câmera da linha iPhone 13, você pode configurar o estilo, deixar a foto mais saturada, ou deixar a foto um pouco mais pálida. Vai do seu gosto. Então, você pode escolher. Ó, câmera traseira aqui, funcionando normalmente. Modo vídeo, vou pra gravar aqui. Parece que tá show de bola. Então, vamos ver agora a câmera frontal. Olhando aqui pra mim, parece também que tá muito boa. Tô fazendo um teste aqui, extremamente rápido, galera, pra ver como que tá. Eu vou testar mais a fundo e vou contar pra vocês se tem algum defeito aqui. Porque tem defeito que só aparece depois de um dia de uso. Então, eu vou usar também por um dia. Mas até o momento... Deixa eu fazer um vídeo aqui rápido. Até o momento, parece que tá tudo bem. Parece que até o momento não temos nenhuma consideração. Até o momento tá 10 barra 10, hein? Até o momento, parece que tá tudo bem. Parece que até o momento não temos nenhuma consideração. Até o momento tá 10 barra 10, hein? E uma consideração importante. Algumas pessoas estavam com dúvidas sobre a câmera frontal do iPhone 13, falando que ela tava pior do que a do iPhone 12. Galera, eu acho que não. Eu acho que elas são bem semelhantes e a do iPhone 13 consegue ser um pouquinho superior do que as linhas anteriores. porque aqui tem um processador mais novo. Então, com um processador mais novo, ele consegue fazer um HDR melhor, consegue fazer um modo noturno melhor. Então, o processamento dessa imagem vai ser melhor em um processador mais novo do que das linhas anteriores. Gente, resolvi testar agora a câmera aqui do iPhone 13 na noite. Tamo aqui nesse clima de jingombel. O Matheus tá ali. Olha aí, Matheus. O Matheus tá mais desanimado que tudo. Eu tô ficando velho e ele que tá se sentindo um velho. Olha, galera, dá uma olhada. Câmera aqui. Tá com uma iluminaçãozinha. Na verdade, eu vim aqui na praça debaixo de chuva pra mostrar como que tá a decoração aqui da minha cidade. Tá muito doido. Mas aqui, olhando a câmera frontal aqui do iPhone 13, não tô vendo nada de ruim nela. Tá funcionando normalmente. Mas, tipo assim, me falaram que a câmera do iPhone 13 não tava legal. Tô achando que tá normal. Vocês podem ver que por aqui, assim, vai dar uma granulação na imagem, alguma coisa. Mas é natural, porque é um smartphone, o sensor da câmera é bem pequeno. Mas tamo aqui em 4K. Nossa, e tá engrossando a chuva, Matheus. Vamos virar essa câmera logo aqui. É só eu sair de casa que o trem começa a chover. Meu Deus, eu vou ter que ser rápido. Eu vou mostrar pra vocês aqui em tempo real o mais rápido possível essa decoração aqui. Porque tá engrossando a chuva e eu não posso ficar doente. Porque agora eu tô fazendo 29 anos e eu já tô ficando velho e velho e doente. Não dá certo. Vamos lá, vou correr aqui. Vou pegar um pouquinho de chuva. Matheus, cobre isso, você vai ficar boiado. Vamos lá, vamos lá. Ó, uma árvore aqui. Estabilização da iPhone 13 bem legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A câmera tá funcionando. Gente, tá chovendo. Não é possível, eu vou ficar doente. Vamos rápido, rápido. Isso aqui não tava planejado, mas já como a gente já tá aqui, vambora. O nosso povo do bar ali vai achar que eu tô ficando maluco de vez de ficar filmando embaixo de chuva. Mas olha aqui, galera. Tá bem legal. Ó aí, tá chovendo pra caramba. Ficou bem top, bem top mesmo. Olha isso. Vamos lá, transição das câmeras como tá. Tudo bem. Vambora, vambora. Estabilização tá boa. É, Matheus, acho que eu vou vender esse 13 aqui pra você mesmo. É isso aí, pessoal. Aproveitar esse preço especialíssimo aí pra eu comprar esse 13. Vamos embora, vambora. Já passou no teste. Ó, tá legal essa parte de cá, hein? Vem cá pra vocês mostram. Nossa, eu vou ter que voltar aqui depois pra poder fazer um teste de câmera. Quem estiver assistindo aí, quiser um teste completo de modo noturno aqui na praça, eu vou vir num dia que tiver mais seco. Aqui, ó. Um boneco de neve. Ó, transição da câmera. Funcionando bem. Não era um vídeo de teste de câmera, acabou virando. O que vocês acharam, galera, da câmera do iPhone 13 de noite? Foi gravado aqui de uma forma bem de boa, despretensiosa, e com um pouquinho de medo, porque tô sem película e sem capinha aqui nesse celular, e eu não sou muito ajeitoso nessas horas. Então, tá funcionando. Vamos lá, vamos ver quanto tempo tem de garantia esse iPhone. Tô aqui, vamos lá. Geral, vamos agora sobre. Vamos ver quanto tempo de garantia tem. Vamos ver. Suspensa, suspensa, suspensa. Tá carregando aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dá uma olhada, dá uma olhada, galera. Ele tem garantia até dia 30 de outubro de 2023. Hoje a gente tá no dia 6 de dezembro. Amanhã, dia 7, é meu aniversário, galera. Me mandem parabéns aqui, que esse vídeo vai no ar dia 7. Manda parabéns pra mim. Então, ele foi ativado há mais de um mês, né? Mais ou menos um mês e sete dias, né? Vamos considerar. Sete, oito dias, né? Então, um mês de uso em termos. Mas quando eu falo um mês de uso, não significa que alguém usou ele por um mês. Significa que alguém comprou ele lá em outubro, no caso, dia 30, chegou pra essa pessoa. 30 de outubro, a pessoa abriu lá, recebeu, falou assim, hum, não gostei, eu acho que eu vou devolver. Aí devolveram pra americanas. A americana deve ter recebido ele lá pro dia 15 ao dia 20 de novembro e só colocou a venda agora. Eu comprei ele faz uns cinco dias. Então, mais ou menos esse tempo que demorou pra americanas resolver vender ele de novo e conseguir vender. Mas aqui temos praticamente ainda 11 meses de garantia. Pelo desconto que teve esse iPhone, eu acho que tá show. Tá muito bom ainda. Agora, vamos ver a bateria? Quanto será que tá de saúde dessa bateria? Eu acredito que vai tá 100%. Não é possível, né? Vamos lá, tô aqui, saúde da bateria. Ah, tem que tá 100%. Que mensagem boa, né? Essa mensagem aqui, 100%, é a mensagem que todo mundo gosta de ver. Agora, pra testar ele, realmente, vou passar todos os meus dados pra ele. Vou jogar um pouco no smartphone pra ver se ele não tá esquentando mais do que o normal. Pra ver se ele não tem algum problema crônico. Vai saber, né, galera? Tem que testar. Vou colocar o chip aqui também pra ver se a internet 4G funciona bem. E é isso. Até o momento desse vídeo, tá show de bola. Até o momento 10 barra 10. Mas espero não me decepcionar. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar... Será? Galera, pra jogar, o iPhone 13 também vai ser um celular muito bom, muito fluido. Mas aqui eu sinto a falta de uma tela de 120 Hz. Seria algo que a Apple poderia ter feito nesse modelo. Poderia ter feito também na linha 14 de entrada, que também não tem 120 Hz. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, mas mesmo assim, é bem fluido. Tô tentando jogar aqui. Eu tô sem a mira aqui. Tá no automático. É uma porcaria jogar assim. Mas, ó, tá tremendamente fluido. O celular tá esquentando. Nada, nada, nada. Tá fresquinho aqui. Então, realmente, tá funcionando muito bem. Já fiz vários testes aqui com o aparelho. E até o momento aqui, tá sensacional. Não deu nenhum problema. Tá exatamente como o novo. E ele veio aqui na versão 15.6 do iOS. Certamente eu vou atualizar ele pra versão... Nossa senhora, eu não vou aguentar aqui. Ah, meu Deus. Se eu tivesse com a mira aqui mais fácil, né? Com o botão. Mas tá no modo automático aqui. Vamos assim mesmo. Certamente eu vou atualizar pro iOS 16 pra poder fazer alguns testes aqui comparando com 12, com 11. Até deixa pra mim qual vídeo vocês querem ver primeiro. Se vocês querem comparação com algum smartphone mais barato. Se querem comparação com algum Samsung, né? S22, por exemplo. Nossa senhora, eu tô muito ruim nesse jogo aqui. Mas no geral aqui tá muito bom pra jogar. É uma excelente opção. Bateria também é boa. Vamos testar mais um jogo aqui só pra ver como que tá a performance. Até o momento eu tô muito satisfeito com a compra, galera. Não tenho que tirar... Deixa eu só virar a tela aqui. Tela, por mais que seja uma tela de 60 Hz que eu tava reclamando agora há pouco, pelo menos é uma tela OLED. O design do aparelho eu gosto. Acho que o notch aqui sendo um pouco menor do que o da linha 12 tá um pouco mais discreto. Acaba que não faz tanta diferença no dia a dia. a gente acostuma, mas tá show de bola. Só pra mostrar pra vocês aqui o quão fluido ficam os jogos aqui no iPhone 13. Não tenho o que reclamar, galera. É muito, mas muito bom. Muito fluido. E próximos 4 anos tranquilamente um iPhone 13 ainda vai tá bom. Então pra quem muitas vezes pensa em pegar um smartphone pra ficar muitos e muitos anos o iPhone 13 é uma excelente opção. Galera, eu acho então que foi uma excelente compra. testei bastante, testei câmera, testei aqui meu chip, tá funcionando tudo normalmente. Tá perfeitamente como um smartphone novo. Então a gente deu muita sorte considerando que agora, igual eu falei antes, que o preço subiu muito, esse preço que eu paguei foi bem legal principalmente por ser parcelado. Então quando aparecer mais vezes esse tipo de produto usado que a gente sabe que é um produto que foi devolvido, eu vou postar no grupo de promoção, claro, que eu vou deixar lá bem escancarado assim. Galera, compre por sua conta em risco, porque muitas vezes pode chegar igual esse daqui, perfeito sem nenhum problema. Mas em alguns casos pode vir com alguma avaria que você pode também devolver caso você não gostar do produto. Então nesse vídeo eu servi de cobaia pra mostrar pra vocês como que é comprar um iPhone usado na Americanas. E mais uma vez, chegou até aqui, solta aquele like pra mim que ajuda pra caramba e em breve podemos trazer novos vídeos com o iPhone 13 aqui no canal. Um teste atualizado de câmera certamente eu vou trazer pra vocês. Então até a próxima se inscreva aí se você quiser acompanhar os próximos vídeos.